Essas datas FIFA servem para a gente entrosar a equipe cada vez mais. A gente está recapitulando tudo o que a gente fez lá em Manaus e as meninas que estão vindo pela terceira vez também. A gente espera agora nesse jogo contra a Islândia jogar melhor do que foi contra a Espanha, apesar da vitória. A gente sabe que teve alguns erros e a gente espera acertá-los agora. Então, a Espanha é uma equipe que toca muito bem a bola, a gente conhece muito bem. E a Islândia acho que é um time de mais transição nelas. Não é o chutão, na verdade, é um lançamento, procurando sempre a corrida das atacantes. Então vai ser um jogo totalmente diferente e talvez elas não pressionem tanto a gente quanto a Espanha. A gente já simulou algumas situações hoje no treino para não ser surpreendida amanhã. A gente treina bastante, conversa bastante, vê o que as meninas preferem para a gente acertar a bola porque bola parada é importante e pode decidir jogo assim como decidiu contra a Espanha.